E aí galera, mais um dia de pescaria, eu e o amigo Sidney aqui, tem mais dois companheiros chegando aí. Hoje aqui no conhecido final do asfalto, do lado do condomínio Marina Verde. Olha só, parece um mar, né? Olha só, parece um mar, né? Eu observar, e só observar, a isquia o anzol, a isquia o anzol, a isquia o anzol, a isquia o anzol. Curioso, o mar escuro, é, trará o medo, lado a lado, com os corações, vai, por favor. Curioso, o mar, né? Curioso, o mar, né? Curioso, o mar, né? Valeu a pena, valeu a pena, pescador de um sonho Pescador de um sonho, pescador de um sonho Valeu a pena, valeu a pena, pescador de um sonho Se eu usar a carta na superfície de qualquer mão As palavras de um sem final, sem final, sem final Valeu a pena, pescador de um sonho Pescador de um sonho, valeu a pena, pescador de um sonho Pescador de um sonho, pescador de um sonho Valeu a pena, pescador de um sonho Pescador de um sonho, pescador de um sonho Valeu a pena, pescador, pescador de um sonho Valeu a pena, fez gato, valeu a pena, fez gato de jovens. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.